Música Mais com o Música, não é? Não, não, esse garoto é fantástico Isso tem mais com o Música Ai, que bonito! 3, 2, 1, ação! 3, 2, 1, ação! Ai, gente! Vai, Gui! Gente, a Giovanna nem... É legal subir, tá? Vocês conseguirem subir, vocês conseguirem subir Vai, catidão! Ah, cavalei! Ah, foi bom, foi bom, trabalhei aqui A Giovanna nem se mexeu Ah, Elgin, nota 3! Muito bom! Olha isso! Olha isso! Olha, olha! O que que tem, ó? Vai dar um pouco de força! Dá um pézinho! Olha, olha! Aqui, ó! De lado, de lado, de lado, de lado! Ah! Cadê tu vai cair? 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 Ah! Sensacional! Vai, Canedo! Sobe! Pega ali a bandeira, vai! C'est parti! Tô! Certo! Cadê tu vai cair? C'est parti! Non, je vais mourir! Não, je vais mourir! Agora, tu t'as dit, oi! Certo! Gi, vem pra cá, ó! To a lateral! Certo! Eu sou esperto! Eu tô com a sereia! É pra colocar de volta? Me ajuda! Tem! É pra colocar de volta? Não precisa não! Gente, é muito difícil! É muito difícil sair daqui! É mole! Deita aí, deita aí! Deita aí! Não, deita aí desse lado! Deita aí! Ele vai deitar... Não, ao contrário, João! Ao contrário! Ao contrário, João! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! João, outra vez! João, olha atrás! Ei! Quem foi? Fiz aí, fiz aí! Não, não pula não, gente! Não pula não! Vamos sair, cara! Todo mundo pula! Ei! 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 Eu tô entrando! Eu tô entrando! Eu tô entrando! Eu tô entrando! Gente! Gente! Que maneiro! Vai, te vamos subir nessa chance! Vai, te vamos subir! Vai, te vamos subir! Agora é alto! Agora é alto! Irmão! Irmão! Sai, diabos! Ó, ó, ó! Vai machucar! Ó, ó, ó! Não, 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 não! Eu tô entrando! 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 Você que eu me bateu! Eu tava no fundo do poço! Eu tô entrando! Quem bateu no post-it mais não! 3, 2, 1, ação! Viva, volta, volta! Viva, volta, volta, volta! Viva, volta, volta! Viva, volta, volta, volta! Viva, 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 volta! Viva, volta, volta! Agora eu, peraí, eu posso? Então? Eu vou fazer o que eu estou fazendo. O que é isso? Acabou de lançar o meu novo filme, Lucas Neto em A Gincana na Netolende, nas melhores plataformas digitais, inclusive no YouTube Filmes. Corre! Ótimo! Boa vocês dois! Bom, agora eu vou falar com eles pulando ali no fundo. Pra você assistir esse novo filme, não basta pesquisar uma foto dele na internet. Lucas Neto em A Gincana na Netolende e lá vai aparecer as formas pra você assistir. Aí eu vou sair de novo, aí você vai desligar elas aqui, ó. E se eu for desligar elas aqui, eu vou sair de novo. Só vem de novo na roloca, tá? Pode? Lembra que tá aqui pra lá. Agora tá numa deixa pra lá. Hã? Agora tá numa deixa pra lá. Sim, eu vou sair de centro. Tá. Pra você assistir o meu novo filme, a gente vai desligar o meu novo filme. Tá. Desligar. Ação! Pra você ir de casa assistir esse meu novo filme, basta pesquisar o nome dele na internet. E o nome é Putas Neto em A Gincana na Netolende. E lá na internet vai mostrar todas as formas que vocês vão poder fazer pra assistir o meu novo filme. Vou falar lá pulando. Com esse filme você vai se sentir dentro de um mundo de magia e fantasia. Junta a família e bom filme. Aí vai pra Bia. O Bia vai tá pulando, vai pegar a bola pra mim. Vou pegar a bola. Vou fazer esse. Tá. Então eu vou deixar pra lá de quadro mesmo. Só você. Bia, volta pra você. Tiagão, fica no detalhe ali, por favor. Bora. Tá. Pode? Pode. Tá. Muito bem, gente. Com esse meu novo filme, você de casa vai se sentir em um mundo de magia e fantasia. tá certo? Oi. É. Tá bom, vai. Bate. 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 Aí foi. Muito bem, gente Com esse meu novo filme Você é de casa, vai se sentir Dentro da Netrolete Em um mundo de magia E fantasia Bom filme Mas agora foi, né? Pegou o detalhe lá? Você pegou o detalhe Tá fechado na sexta Então, bora mais a sexta Vai Temos o free world Ação Tchau 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 Tchau